Com o lema, se precisar, peça ajuda, a campanha Setembro Amarelo desse ano tem como principal objetivo a prevenção ao suicídio por meio de ações de conscientização. Uma das principais ferramentas para melhorar a saúde mental é a terapia. Por isso, a gente reuniu em conjunto com a psicóloga Tatiana Serra algumas curiosidades sobre ela. Sua profissão está relacionada apenas a pessoas com deficiências mentais? A profissão do psicólogo está relacionada com várias fases e várias áreas do desenvolvimento humano, não só com as deficiências mentais, os transtornos mentais. Então, desenvolvimento escolar, desenvolvimento infantil, área de deficiências de pessoas com deficiências, carreira. Então, a psicologia trabalha com o desenvolvimento emocional de maneira geral. Então, onde o ser humano está, lá existe demanda para um acompanhamento psicológico, seja ele de prevenção ou seja ele já em tratamento. Já existe um diagnóstico e já precisa de uma outra diretriz. Terapia é algo para a vida toda ou é possível receber algo? A terapia é um processo de autoconhecimento. Então, ela vai levar o tempo que o paciente precisa e demanda. Tem momentos da vida que vai precisar de uma intensidade maior, de um acompanhamento maior. Tem momentos que vai ser um acompanhamento menor ou até alta, né? Então, sim, os pacientes podem ter alta, devem ter alta, né? Porque não precisa ser um tratamento a vida inteira. É importante também saber que não é porque teve alta que você não pode voltar em outro momento. Porque a vida é um fluxo, né? É um desenrolar e um enrolar sempre que está acontecendo ali as coisas. Então, pode ser que em algum momento você tenha alta e em outro momento da vida você precise retornar. Pode ser que em um momento você tenha somente uma pausa terapêutica, né? Uma pausa para ver como fica o desenvolvimento ali, o seu bem-estar emocional. E retorna o acompanhamento ali com outra programação terapêutica. É sempre importante ter objetivos terapêuticos. Por que você está fazendo terapia, né? E o profissional que te acompanha, ele também saber te direcionar a seguir esses objetivos e alcançar ali o que você foi buscar dentro da terapia. Que normalmente é o autoconhecimento e ali a melhora para alguma situação de crise ou algum diagnóstico que você recebeu. Vamos esclarecer de uma vez por todas alguns mitos sobre a terapia? Terapia online não funciona Um verdadeiro mito. A terapia online funciona e o que vai depender é o que melhor se adapta para cada pessoa, né? Tem pessoas que preferem presencial, tem pessoas que preferem online, mas as duas funcionam. A terapia não traz resultados rápidos Depende do tipo de abordagem da terapia, mas sim, existem metodologias que trazem resultados mais rápidos e inclusive é importante porque se o paciente tiver no momento de crise, o resultado tem que ser mais rápido. Quem faz terapia é fraco, doente ou louco? Esse é o principal mito, né? A gente costuma dizer que quem busca ajuda, quem faz terapia, é um verdadeiro ato de coragem. Porque olhar para si, procurar se entender, é realmente desafiador. Então é muito corajoso quem busca esse tipo de ajuda. Tchau! 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 Tchau!